Oi pessoal, todo mundo bem? Na paz de Cristo? Espero que vocês estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus. Tive uma virosezinha aí, mas já estou bem recuperado, graças a Deus. E hoje eu estou aqui para mostrar uma novidade para vocês, né? Que pariu mais um bezerrinho, né? Aqui na chácara. Eu sempre estou mostrando para vocês, né? Nasceu mais um cenepolzinho pequenininho e ele está aqui. E tem muita gente também me procurando nos comentários lá no Instagram, no próprio YouTube, a respeito do nome das bezerrinhas. Eu coloquei o nome delas, sim, gente. Eu coloquei o nome delas. São tantos, foram tantos comentários, gente, de ideias, de nome, que eu fiquei na dúvida. Mas eu quero dizer para vocês que eu coloquei o nome, sim. É a Bia e a Baronesa. São as duas, né? A Bia e a Baronesa. O nome das duas, né? E agora nasceu o bezerrinho. E eu quero agradecer a cada um de vocês aí de coração, né? Por ter sugerido, dado a sugestão de nome aí para me ajudar. Porque eu sempre gosto de colocar o nome. Eu gosto de chamar o gado pelo nome. Então, eu só não coloco o nome porque, às vezes, a gente já compra já e aí já tem um nome. Talvez a pessoa que a gente comprou também não deu o nome. Então, fica assim. A gente coloca mochona, brancona, alguma coisa assim, né? Uma pretinha. Mas eu quero agradecer aí de coração a cada um de vocês que tiraram um pouquinho do seu tempo aí para me dar uma sugestão de nome. E eu já coloquei, né? Que é a Bia e a Baronesa. E quero dizer também a cada um de vocês aí também que eu anotei, gente, vários nomes no meu caderninho ali. Que quando for na cena eu já vou colocando, né? Porque são muitas ideias boas, né? É muito bom esse engajamento com vocês, né? Ficar conversando, essa sugestão de nome. E eu agradeço novamente de coração a cada um de vocês. E eu vou estar ali agora chamando a mochona, né? Para que eu vou estar colocando o bezerrinho para mamar. Ele é uma fera, gente. Ele é pequenininho, mas ele já está pegando no peito, já está mamando. Ele é uma benção. E agora eu vou chamar ela ali. Vem, mochona. Bora. Vem mamar. Vem. Vem dar uma mamar para o bezerrinho. Vem. Anda. Deixa eu abrir ali a outra. Você vem. Vem. Vem, mochona. Vem. Ela já sabe, gente. A hora certinha, ela já fica aqui pertinho para dar a mamar para ele. Olha o tamanho da uva dela. Vou deixar fechada aqui para que os outros não entrarem. Vamos lá. Aqui, mochona, ó. Do outro lado. Eu vou... Deixa eu soltar ele lá para você dar a mamar para ele. Vamos lá. Esse eu ainda não coloquei o nome, viu, gente? Mas... É... Com aquelas sugestões que eu coloquei lá no caderninho lá, eu já vou... Colocar o nome dele. Bora lá? Bora? Bora, príncipe. Bora lá, negão. Que coceira é essa? Bora lá, mamana, mamãe. Bora. Para lá, ó. Para ali ela, ali, ó. Aí... Vai lá, mamãe. E aí, mochona? E aí... Vocês já viram, gente? Uma vaca tabapuã parida de novo e mansinha desse jeito. Ela deu uma emagrecida, gente. Porque... Emagreceu mesmo. Porque aqui, ó, é... Está chovendo bastante, gente, mas o pasto não está saindo bom, sabe? É muita praga, muita... Muita coisinha, sabe? Aquelas coisas que atrapalham. Mas aí, olha ele mamando. Vai mamando. Que gracinha, viu, gente? Olha só. Mas é muito miudinho, gente. A vantagem do Cenebal é essa. Os bezerrinhos saem bem pequenininhos. E, como se diz, não judeu, né? Das vacas. Mas com 60 dias, você já vê o desenvolvimento do bezerro. Tanto que é diferente dos outros, né? Ele se destaca mesmo. É bem... É diferente demais. Ali está o boi branco. Vocês estão vendo o tanto que ele está bonito. O cego. Olha lá o tanto que ele está bonitão. Branquinho. Ali está o barulho, que é a mãe dele. Olha só o barulho, gente. O barulho já está grandinho também. Olha só. Vem cá, barulho. Vem. Vem cá. Dá um oi para o povo aí. Vem. Ali está as cocá. Dá as cocázinhas ali. Está vendo? O barulho está bonito, gente. Nossa. Muito bonito. Vamos lá agora novamente. A vaca está mamando. O bezerrinho está mamando ali na vaca, né? Quase que eu troco aqui as palavras. Olha o bebedouro, gente. Tanto que ficou chique. O bebedourozão que eu... Tem o vídeo dele no meu canal. E ele funcionou, gente. Pensa num bebedouro que ficou top. Muito bom mesmo. Bom, bom. Fora de sério. Barulho está vindo ali. Beber uma aguinha. Olha lá. Vou fechar aqui. Eu achei que eu ia ter que colocar ele, gente. Para mamar no peito. Mas não precisa. Vocês estão vendo que ele já está pegando. Bonitinho, mamando. Gente, ele tem um olho lindo. Vocês precisam de ver. Tanto que o olho dele é bonito. Azulzinho. Olha só. Muito bonito. Chique o olho dele. Quieta, mochona. Quieta. Quieta. E agora, gente. Eu vou ali mostrar para vocês. Eu... Teve um vídeo meu passado. E... Eu falei para vocês que era um pé de damasco. Que eu tinha comprado como damasco. Mas eu vou mostrar lá hoje para vocês direitinho como é que é lá. A fruta. Vou abrir ela. Vou mostrar. E alguém que souber que fruta que é. Gente, damasco não é. Eu já pesquisei. Ela é uma fruta que tem várias sementes. Mas... É... Não é o damasco. O damasco, ele só tem uma semente, né, gente? No meio. Pelo menos é o que eu vi, né? Pessoal, então. Eu estou aqui no famoso pé de damasco. Que não é damasco. Coisa nenhuma. É... Me enganaram. Me venderam... É... Não sei se é gado por lebro. É por gado. Eu sei que eu comprei. Me falaram que era damasco. E eu mostrei no vídeo, gente. Muita gente me falou. Alguns falaram que eram. Outros falaram que não. Mas eu descobri, gente, que não é. Porque para vocês identificarem daí também não é fácil, né? E eu não mostrei a fruta direitinho. Abri ela para vocês. Então eu vou estar mostrando ela aqui. Tá? E quem tiver alguma sugestão, gente. Me fale aí. Que fruta é essa? E o que mais me intriga nessa fruta... Desculpa aí, gente. Eu tirei a câmera um pouquinho. Mas o que mais me intriga nessa fruta é que nem os passarinhos comem ela. Então eu fico assim meio cabreiro, né? Como diz o ditado. Porque diz que fruta que nem os pássaros não comem. Diz que não é uma boa fruta, não. Diz que é perigoso, né? Ser venenosa, alguma coisa assim. Eu não entendo muito, mas eu vou até pesquisar a respeito disso. Pois eles não comem, gente. Aqui embaixo do pé está forrado o chão. E eles não comem ela. Eu vou mostrar aqui para vocês a fruta. Olha só, gente, como é que é ela. Ela parece assim uma... Sei lá, um... Aqui até tinha um pé. Como é que é que fala? A tapinha. Fruta do conde. Parece um pouquinho. Eu vou mostrar aqui para vocês direitinho. Tá? Olha só, pessoal. Essa é a fruta. Tá vendo? Eu vou abrir ela aqui para vocês verem direitinho. Olha, ela é cheia de carocinho. Ela é uma fruta bem bonita. Bem bonita mesmo. Mas ela não tem gosto de nada, gente. Sabe o que é? De nada. Olha, ela tem uns carocinhos igual a pinha. Aqui a gente chama de ata. Tá vendo? Esse carocinho, ó. É uma polpa, tá vendo? Vou até tentar tirar aqui o caroço para vocês verem. Olha só. Se eu consigo. Mas ela é bem agrudadinha no caroço, viu? Não é fácil. Aí, ó. Olha aqui o caroço dela, gente. Parece uma sementezinha de abóbora. Tá vendo? E essa é a fruta. Ela não tem gosto de nada. Como eu falei para vocês, é uma fruta muito estranha. Eu não conheço. Eu já tentei pesquisar, ver se eu encontrava alguma coisa que diz a respeito. Mas não. Vocês estão vendo o tanto que ela é bonita, gente. Ela tem um cheiro assim, razoável. Ela não é muito cheirosa, mas também não é aquela fruta com um cheiro insuportável, sabe? Ela tem um cheiro gostoso. Mas ela lembra muito o fruto do Conde mesmo, gente. Eu não sei se vocês aí já ouviram falar no Brutus. O Brutus, ele está no Cerrado. Ele parece demais também com a fruta do Conde. E esse aqui, ele se aproxima mais, né? Que é o Brutus aqui que a gente conhece. Ele está no Cerrado. Então, olha só. Olha o tanto ali no chão, ali, ó. Tá vendo? O tanto que já apodreceu. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha o tanto de semente que tem aqui embaixo do pé. Olha lá. Mas os pássaros não vêm aqui, gente. Isso me deixa intrigado. Intrigado. E olha o tanto aqui, ó, gente. Que está, ó. É maduro. É novinho aqui, ó. Verdinho. Que está aparecendo agora. Olha só o tamanzinho daquele ali. É demais, tá? Então, pessoal. Eu vou deixar aí. Eu mostrei a fruta direitinho para vocês. Alguém que identificar aí. Por favor, me dê uma ajuda para me saber se ela é uma fruta saudável, comestível ou não. Ou se eu deixo ela... Que nem os pássaros não comem, gente. Eu já fico com medo por isso. Porque se os pássaros não comem, eu já fico assustado. Eu fico até com medo de colocar ela na minha boca também. Mas eu peço a vocês aí que me ajudem, tá? Quem tiver o conhecimento aí, que tenha essa fruta na sua casa e na sua roça. Que me ajude a identificar e me dar uma dica a respeito dela. Tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, dê o seu joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais. E fiquem todos na paz de Cristo. Um grande abraço para todos, tá?